O que é o Pedro? Aberto pela direita, já partiu Wagner Love, tenta fazer a finta em cima dele Lídio, chega primeiro Love, traz a bola aqui pra direita, pra Pedrinho, vai encarar mais uma vez o lateral, preferiu jogar a bola na área, vem pra cortar, pra tirar ali o Canu, sobra do Pedrinho, insiste, pra cima dele Betinho, Henrique, Pedrinho agora por dentro, joga no Manuel, aberta aqui o Michel, preferiu segurar, preferiu jogar a bola aqui na área, joga do Pedrinho, ajeita de peito, vem bola pra Michel, de pé direito, bate pro gol. A direita se manda pra jogar o time do Corinthians com o Michel, Michel Pedrinho, calcanhar do Urso, aí o Pedrinho põe a bola por dentro, um, pum, pra Bocelli, foi com muita força, Matheus Cavicchioli faz a defesa. Por dentro, Pedrinho recebe aqui pela direita, pra cima dele a marcação do Alisson, o Junior Urso, ninguém gritou ladrão, Pedrinho tem a bola aqui pela direita. Estou com o Maurício. O Corinthians ainda não definiu se vai renovar ou não com o jogador, depois. Vamos ver a bola do Pedrinho, bateu pro gol, perdeu a defesa do Cavicchioli, eu pedi pra Fabiola falar do Gustavo, o Gustavo gol, saiu o gol, Fabiola. É, bom brasileiro e claro, fisicamente, então ele chegou quase pronto já o Corinthians pra poder jogar. Pedrinho tá mancando, o goleiro, saída do Pedrinho, Pedrinho e Alisson, Pedrinho consegue fazer o cruzamento, ajeita a Love, Bocelli de bicicleta! Macedo joga no Urso, aí o Pedrinho, Pedrinho no Michel Macedo pela direita, consegue fazer o cruzamento na área, não chega no Love, chega no Junior Urso, a sombra do Pedrinho, pé canhoto na bola, o Urso. Acionado o menino Pedrinho, devolução pro Junior Urso, lá pela esquerda, abriu o braço e pediu a bola do Danilo Avelar. Bola permanece aqui, bola do Manuel no Pedrinho, adianta a marcação, tira o Alisson. Pedrinho, ele contra o Alisson, vai olhar pro Pedrinho, boa bola, já partiu pra jogar a pé da direita, Junior Urso. Contando o jogo aqui o Renan Freitas, Pedrinho faz uma cavada pra Sornosa, pé direito, bateu pro gol, bateu em grande área, caiu o Matheus. O juiz não marca falta, o Matheus tá reclamando também, fica ali. Avançados. Pedrinho, Pedrinho no Bocelli, tá sendo do Love, vem bola pra Bocelli, passou pelo pé esquerdo dele. Bocelli, insiste, Pedrinho, Pedrinho dividiu com o Alisson, último toque do menino Pedrinho, posse de bola. Tenta pra jogar o Michel Macedo, Pedrinho. Ficou na marca, Michel, faz ali a proteção, joga curtinho pra Pedrinho, Pedrinho domina, tenta fazer a finta pra cima dele, a marcação do Alisson. Juiz faz a inversão, traz a bola aqui pra direita, Pedrinho. Já passou pra jogar o Michel Macedo, pé direito da bola, faz o cruzamento, a tentativa do Bocelli, uma, duas vezes. Bala do Manuel, lá do Pedrinho, em cima dele a marcação do Alisson. Michel Macedo, Sornosa. Joga até o Pedrinho, Pedrinho domina, pela direita já se mandou pra jogar o Michel Macedo, que recebe, que faz o cruzamento, vem pra Bocelli. Michel, cruzamento pro Love, passou por ele, tira Canu. Sobra do Pedrinho, Pedrinho e Mazinho, Mazinho tira. O West na próxima fase do Campeonato Paulista, briga com o São Paulo, também com o Ituano. Pedrinho, Sornosa. Devolução pro Pedrinho, Pedrinho domina, faz a finta, joga no... E o último compromisso em casa, perdeu pro RB Brasil por 2x1. Jadson vai pro jogo. Canhoto faz o cruzamento pro Bocelli, passou, o toque do Avenara, voltou pra Pedrinho, do outro lado, ajeitou, pé Canhoto, faz o cruzamento, vem mais um toque de cabeça! Ele é bom demais, toca a bola, o Avelar tentou na primeira, não deu, a bola voltou pra Pedrinho, Pedrinho faz o cruzamento, toca de cabeça do Avelar. A galera do Oeste reclama que a bola não entra, toca! E por todos os ângulos, o Bocelli tem uma caneta linda pra cima do Canhoto, se manda pé da direita, vem mais uma vez o Timão, vem cruzamento na área, na área! Subiu o Avelar, sobe Pedrinho no rebote, acompanha o Matheus, fica com ela Matheus Roberto! Roberto pé direito, faz o cruzamento, vai lá na área pro Mazinho, em cima dele Pedrinho, chega e tira! Dificilmente vão jogar por muito tempo juntos, várias partidas ou... É o Manuel, Pedrinho... Junior Urso... Se apresenta Pedrinho, Pedrinho joga no Jadson, pé direito na bola, devolução pro Richard Ventaida do Pedrinho! Pedrinho se manda aqui pela direita, joga no Junior Urso, pra cima dele, a marcação do Matheus Jesus! Não é ela, Pedrinho se movimenta, Pedrinho domina, devolução pro Michel, boa bola do Pedrinho, acelera a lateral do... Pedrinho... Bocelli na área, passou pelo Bocelli! Sobra do Richard, Pedrinho, se manda pra jogar o Cleisson, na velocidade, pra cima dele! E o campeonato mais caiu de rendimento, vem de três derrotas na competição pra Ferroviária! Caneto Belotti, o árbitro do jogo! 15 do segundo tempo, Corinthians 1x0 pra cima do Oeste, com essa vitória, o Corinthians chega a 18 pontos, assume a liderança do Grupo C, Corinthians classificado...